Esse é o canal do Vandão Music, aqui é só o lançamento do lado Louco é esse filho, olha pra se caralho, olha pra se caralho Pina não passa a sua idade, já que é demais Não acontece mais, é só o lançamento do lado Pina não passa a sua idade, já que é demais Não acontece mais, é só o lançamento do lado Tá madruda toda, tudo, toda a boca, vem É R.T. do Martins, pra sua garçador de xota R.T. do Martins, pra sua garçador de xota Eu cabei na sua pecada, eu cabei na sua piroca Vamo fuder gostosinho, tá na base da troca Eu cabei na sua pecada, eu cabei na sua piroca Vamo fuder gostosinho, tá na base da troca Então, bora fazer sexo, bora Bora quebra a cama, bora só transar Depois tu volta pra quem tu ama Então, bora fazer sexo, bora Bora quebra a cama, bora só transar Depois tu volta pra quem tu ama Ainda não importa a sua idade, já que é de maior Já vou matar a vontade, vou tirar a troca É R.T. do Martins, pra sua garçador de xota R.T. do Martins, pra sua garçador de xota Eu cabei na sua pecada, eu cabei na sua piroca Vamo fuder gostosinho, tá na base da troca Então, bora fazer sexo, bora Então, bora fazer sexo, bora Bora quebra a cama, bora só transar Depois tu volta pra quem tu ama Então, bora fazer sexo, bora quebra a cama R.T. do Martins, pra sua garçador de xota 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 R.T. do Martins, pra sua garçador de xota